Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo ótimo. Hoje eu nem vou aparecer para vocês, para o vídeo ser bem rapidinho, tá? Vamos fazer hoje, olha, essa necessaire trapézio, olha que amor, uma mini trapézio, né? Sem molde, tá bom? Vou ensinar para vocês uma forma de costurar que vai deixar, olha, esse formato aqui na lateral e vai ficar essa fofurice, tá? Se você quiser fazer maior, é só você aumentar o tamanho do tecido que você tem, tá? Que é super fácil de aumentar. Falando em tecido, não posso deixar de falar da nossa parceira aqui do canal, a Petwork Curitiba o nosso cupom, você tem 5% de desconto nas compras acima de 100 reais e também da nossa cerejinha do bolo, que são as etiquetas Kika Abud e você também mencionando que é a minha inscrita aqui do canal, você também tem 5% de desconto. Vou ensinar para vocês dessa forma super rápida de fazer, olha, como uma sugestão de lembrancinha agora para o final do ano, né? Quem é que não quer ganhar essa fofura de lembrancinha de fim de ano? E super rápida de fazer para você usar, olha, as sobras de um projeto que você tenha feito e seus detalhinhos, tá bem? Vambora para esse passo. Aqui, olha, para fazer o corpo já da NCCA, eu cortei dois tecidos, né? Que combinassem entre si, na medida de 13 por 31, tanto um quanto o outro, tá? Juntei eles, né? Fiz uma costura e coloquei eles sobre o nylon dublado, tá? Eu vou usar o nylon dublado porque eu vou usar esse lado aqui, olha, que é tipo um tafetazinho como forro. Não vou colocar outro forro nessa peça. Se você for colocar a manta R1 ou R2, aí você coloca aqui também, nessa medida, depois deles dois costurados, você corta nessa medida aqui e aí quilta já com o forro, tá? Que aí vai ficar, olha, essas costurinhas aqui na parte de dentro também do forro. E aí, olha, depois que eu fiz aqui essas costurinhas para poder prender, eu coloquei aqui um pedaço dessa alça chique e coloquei a minha etiqueta, tá? Aqui tem 3 centímetros, aí eu já posicionei a minha etiqueta, tá? Bem simples isso aqui. Aqui eu vou usar um zíper número 3, um cursor também de acordo com esse carrinho aqui do zíper. Cortei também dois pedacinhos, olha, da alça chique para eu poder fazer aquele tirante, né? Para a gente segurar para poder abrir o zíper, que isso aqui faz falta. E também cortei, olha, dois tecidinhos para eu poder fazer os acabamentos quando eu for fazer a caixinha de leite, tá? Aqui tem 4 por 40, duas vezes, mas provavelmente vai sobrar. Vamos começar colocando o zíper, tá? Eu vou destacar ele aqui, ó, se você não quiser fazer com o número 3, pode fazer com o número 5 também, tá? Eu vou fazer com o número 3 porque é o que eu tenho de marrom aqui. Vou colocar frente com frente, a frente é essa parte do dentinho, tá? E vou passar uma costura aqui e depois vou colocar o outro desse outro lado, ó. E também vou passar uma costura aqui. Para, tá, ó, como já tem forro, então eu vou só dobrar aqui e rebater para ficar ali com esse acabamentozinho, tá? Como é uma peça pequena, gente, é uma peça para ter, assim, uma produção rápida, Eu preferi usar o nylon dublado que aí eu já uso ele como forro, entendeu? Que a intenção aqui é trabalhar sobra de algum tecido que tenha sobrado de algum outro projeto, olha, vai ficar assim aqui dentro. Quem tiver o zigue-zague pode passar um zigue-zague que também fica ótimo, tá? Mas eu aqui só vou dobrar assim, olha, e passar a minha costurinha reta aqui, ó. É um tipo de peça, assim, para uma produção mais rápida, entendeu? Mais simples também, já que é uma lembrancinha de fim de ano. Mas não por isso não vai ficar bem feita, fica bem feita. Porque é um acabamento mais simples, tá? Ó, feito aqui a... Essa costura, né? Rebatendo e prendendo o zíper aqui, ó. Eu agora vou botar ele assim, vou juntar assim. E vou colocar o cursor, tá? Vou cortar aqui que tá muito grande. Sempre boto o cursor para esse lado arredondado dele, tá? É por onde ele entra. E eu sempre coloco ele da direita para a esquerda. Porque o usual é abrir da esquerda para a direita. O usual é abrir da esquerda para a direita. Vamos ver se aqui tá certo, ó. Aqui desencontrou um pouquinho, tá vendo? Ó, eu vou passar ele de novo. Porque eu quero que isso aqui se encontre perfeito. Se tiver que refilar alguma coisa, eu refilo aqui do lado. Mas aqui já tá colocado, eu não posso refilar aquilo lá. Esse cursor é mais chatinho de passar, porque ele é pequenininho. Eu vou passar aqui o meu zíper, gente, para não ficar longo o vídeo. E volto. Pronto, pessoal. Já passei, ó. Tive mesmo que trocar o meu cursor que não tava legal. Às vezes acontece isso, tá? Às vezes o cursor vem com problema, vem com defeito. Eu, então, dou uma sorte com esses cursores. Bom, agora vamos fazer assim, ó. Vamos juntar aqui, ó. Costurinha com costurinha do zíper. Vamos esticar aqui, ó. Para a gente achar esse meio aqui do fundo, tá? Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu vou juntar aqui, ó. Final do zíper com final do zíper. Assim. E vou achar aqui esse meio do fundo. Desse pique ali, tá? E agora, olha. Eu vou trazer... Esse zíper para cá. Mas antes, eu já vou passar para o lado de dentro. Puxa com cuidado, tá? Para não abrir o zíper. E é melhor a gente trabalhar com ele fechado. Para o acabamento ficar melhor. Agora sim, ó. Eu vou colocar... Essa parte aqui do dente é o meu meio. Junto com esse pique aqui que a gente acabou de fazer. Então, vai ficar meio com meio, tá? Vou prender aqui. O outro lado, a mesma coisa. Vou botar os dentinhos, olha. No pique. Que a gente acabou de fazer. Tá vindo para cá. Pronto. Agora tá certo. Deixa assim, tá? Aí, olha. Eu vou pegar aqueles dois tirantezinhos que eu fiz com a alça mesmo. A alça chique. Eu cortei a alça chique no meio. E selei aqui com fogo, ó. Passei um fogo aqui para não desfiar, tá? Por isso que ela ficou fininha desse jeito. Porque ela veio com dois centímetros, mas eu reduzi para um. Então, se você quiser fazer isso, pode fazer em qualquer alça. Mas tem que lembrar de passar um isqueiro. Passar o fogo ali, tá? Deixa eu prender bem para não sair do lugar. E aqui também, ó. A mesma coisa. Pegar o outro. Bota assim aqui dentro, ó. Já saiu do lugar isso aqui, ó. Toda hora ele corre. Então, tem que ter cuidado. Agora a gente vai passar uma costura reta. De um pezinho de máquina. Aqui e aqui, tá? Pessoal, fiz aqui, ó. Refilei, tá? E agora eu vou pegar, ó. Aquelas duas faixinhas de 4 por 40. E vou posicionar aqui, ó. Para poder fazer um viésinho. Embora a gente vai ainda cortar as caixinhas de leite. Mas pelo menos esse meio. Ele já vai ficar. Com o seu viésinho ali, tá? Uma dá para fazer. As duas. Aí a outra faixinha, a gente faz o outro acabamento. É bem rápida essa peça, olha. É legal para você fazer. É uma lembrancinha mesmo de fim de ano. E, ó. Eu vou dobrar uma vez. Dobro de novo, tá? Não me incomoda ser de um tecido diferente. Porque eu também tenho esse tecido na parte externa. Então, mesmo que eu faça esse viésinho aqui. Dele com esse mesmo tecido aqui dentro. Eu acho que fica legal, tá? Quem quiser pode fazer do mesmo tecido do forro. Como eu estou usando nylon dublado, não me incomoda não. Eu acho que fica até gracioso. Eu faço aqui também, tá? E aí a gente vai marcar a caixinha de leite, hein? Depois que terminar isso aqui, ó. Bem tranquilo. Agora a gente vai marcar 4 centímetros de caixinha de leite. Deixa eu pegar aqui o meu lápis. Nos quatro cantos, tá? Esse a gente vai marcar daqui da costura para dentro. E aqui a gente vai marcar dessa parte dobrada, olha. Para dentro. Tá? 4 centímetros. Vamos fazer isso nos quatro cantos. Marquei as caixinhas, tá? Marquei também do outro lado. Para ficar mais perfeitinho aqui para mim. Abro um pouquinho o zíper, tá? Para me facilitar. E agora, ó. Eu venho aqui e vou juntar, ó. A caixinha de leite, tá? Tá vendo que aqui, olha. Os riscos, eles se encontram. É onde a gente vai passar essa costura agora, tá? Dá um retrocesso no começo e no final, tá? Assim. Nós vamos fazer isso exatamente igual nos quatro cantos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Já fiz, olha. As quatro costuras, tá? Quem quiser fazer uma mini box normal, ela já está pronta, tá? É só cortar essas orelhinhas, ó. Fazer o acabamento aqui e ela já vai estar pronta. Mas eu quero fazer diferente, né? Eu quero que ela fique com aquele formato de trapézio. Então, se a gente fazer a costura que vai deixar ela em trapézio, nós vamos fazer o acabamento aqui dessas pontas, tá? Pra não ficar assim, ó. A gente vai pegar a mesma faixinha, vai passar aqui, ó. Uma costurinha de pé de máquina também, vai virar, dobrar e rebater a costura, tá? Vou fazer aqui e volto. Ó, pessoal. Vou mostrar esse último aqui pra vocês, ó. Já fiz os outros três cantos. É muito simples, tá? Ó, bota frente com frente do tecido. E vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Uma costurinha até de máquina. Só pras iniciantes que ainda ficam um pouco perdidas. Cortei aqui, ó. Vou virar pra cá. Tá vendo que tá maior? Eu vou dobrar isso aqui, ó. Pra cá. Pra dentro, tá vendo? Pra aqui ficar com acabamento nessa ponta. Dobrei uma vez. Dobrei a segunda vez. Já vou botar aqui um clips aqui pra não soltar. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado, ó. Vou dobrar aqui pra dentro. Assim. Ó. Tá? Dobro aqui. Dobro uma vez, ó. Dobro a segunda. Tá? Vai ficar esse tipo um viézinho, né? Pra gente esconder ali aquelas costurinhas que já foram feitas. E aí é só passar a costura, ó. É bem simples. Pode fazer também, quem quiser, fazer com viés mesmo. Industrial, tá? Ó. Quem quiser uma necessaire boxe já tá pronta. Vou até desvirar rapidinho pra mostrar pra vocês como é que fica legal essa essa divisão aqui com essas duas cores assim na vertical. Normalmente a gente faz na horizontal, né? Mas na vertical também fica muito legal. Ó. Assim fica uma mini boxe. Tá vendo? Tá gracinha, ó. Por dentro fica um acabamento legal. Mas eu vou fazer a trapézia. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Do lado avesso mesmo. Essas laterais que eu costurei já o acabamento. Vou até fazer com uma régua. Ó. Vou até fazer aqui com uma régua pra ficar mais certinho ainda. Eu vou pegar, olha. Daqui dessa costura aqui do meio pra cá eu vou trazer aqui, ó. Bem perto do meu zíper. Tá vendo? E vou passar essa costura aqui agora. Ó. Eu posso até falar aqui uma largura pra vocês. Embora o limite é aqui, ó. Onde a gente encosta aqui no zíper, tá? Vou fazer o mesmo aqui desse lado. Mas eu tenho que fazer do mesmo lado. Tá vendo? Sempre pro lado do zíper. Não aqui pra baixo. Aqui pra baixo não tem zíper, tá? Então, ó. Dobro assim. Vou fazer meu risco aqui, ó. Daqui do meio e venho pra cá, ó. Tá vendo, ó? Risquei bem pra vocês terem uma noção. É mais ou menos um centímetro e meio quase dois centímetros que vocês vão entrar, tá? Mas é só fazer esse risco. Não tem mistério. Dá retrocesso no começo e no final. Vai ficar assim, tá? Vou fazer o mesmo dos outros dois lados aqui, ó. e já volto com ela prontinha. Prontinho. As quatro costuras já estão feitas. Tá? E agora é só desvirar, gente. Tá pronto. Simples assim, ó. Sem aquele molde complicado. Não precisa de nada disso. Olha aqui o formato dela, ó. Não já tá o trapézio aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma graça e é super fácil de fazer. É rápido. Não precisa daquele molde complicado que tem uma caixinha de leite difícil de fazer e aí não tem como baixar PDF. Não precisa de nada disso, gente. É só essa costura depois na diagonal, olha. Que já faz com que fique trapézio, ó. Olha que legal. Depois é só passar, né? Pra poder pegar um jeitinho melhor. Mas olha que gracinha. Olha. Olha. que amor. E essa brincadeira aqui, olha, com os dois tecidos ficou uma graça. Olha. Dá um realce super diferente. Tá bem, pessoal? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa dica, olha. É mais uma opção aí de lembrancinha pro fim de ano, né? Que a gente sabe que tá difícil pra todo mundo. Então, vamos fazer uma série de lembrancinhas pro final do ano. Se você gostou, chegou até aqui, não esquece de deixar o like pra mim, tá bom? Isso me ajuda, me motiva a fazer mais vídeos pra vocês. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.